Alô amigo internauta que navega e visita o gcn.net.br Estamos chegando com o resumo do dia desta quarta-feira A gente começa o programa de hoje falando sobre uma operação da Polícia Civil que fechou uma fábrica de bebidas clandestinas Os números apresentados impressionam Só no local onde funcionava, em um galpão no Jardim Ipanema, Zona Norte de Franca foram apreendidos mais de 100 mil garrafas, 6 mil caixas e 30 tonéis de armazenamento O dono do local conseguiu fugir De acordo com a polícia, a indústria produzia bebidas sem higiene com produtos de qualidade duvidosa Os tonéis que armazenavam as bebidas eram oriundos de recipientes de agrotóxicos As bebidas falsificadas eram cachaça, conhaque e catuaba Para a polícia, os produtos também eram distribuídos em bares e festas de Franca e região O Polícia Civil constatou que este infrator ele tinha uma linha de produção de bebidas alcoólicas destiladas falsificadas Então ele mantinha um laboratório para o preparo, o envase e a distribuição dessas bebidas no comércio de Franca e região Essa mistura era feita através de produtos vencidos e também de outras substâncias que ele misturava nesse produto destilado E após a produção final, ele acondicionava toda essa bebida em galões vazios de agrotóxicos e depois recondicionava-os em máquinas próprias para os envases nas garrafas plásticas e de vidro A vigilância sanitária esteve no local, interditou o local e já procedeu à destruição do produto A polícia chegou a esse depósito através de denúncias anônimas que indicava esse rapaz como fabricante, mercador de produtos ilícitos em Franca e região Atualmente ele é considerado foragido pela Polícia Civil pois ele não foi localizado e o seu advogado também não apresentou aqui na delegacia até este momento E a reunião entre servidores e a prefeitura terminou em impasse na manhã desta quarta-feira em Franca Apesar do avanço no reajuste salarial, o problema agora está no cartão alimentação Apesar do sindicato ter baixado para R$ 400, a administração não ofereceu mais do que R$ 240 e ameaçou cancelar os cartões O ato revoltou integrantes do sindicato dos servidores A única novidade do encontro foi um pequeno avanço no reajuste de 7,43% para 7,68% Durante a manhã, perto de 200 servidores protestaram contra a prefeitura em frente ao passo municipal Os servidores municipais marcaram para a noite desta quarta-feira uma assembleia em que devem decidir os rumos da categoria O resumo do dia termina aqui, outras notícias durante todo o dia no gsn.net.br E a cobertura completa destes casos dentro do comércio da Franca Para você um abraço e até amanhã